Atenção pessoal, Karaokê Virtual no Live Connection Nacional Galera, sou o Mau Mau do Karaokê, estarei participando da Live Connection do Mestre Kekê Um dia especial, cheio de amor, alegria, sucesso e muita saúde a todos, não se esqueça Domingo às 17 horas, Live Karaokê Virtual, pelo Facebook, Talento em Foco Nós queremos é festa louco Ai 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 Kekê